Nesta terça-feira, a Secretaria de Saúde abriu a vacinação para pessoas a partir de 34 anos cadastradas no SASE. A aplicação de primeira e segunda doses foram feitas em dois pontos diferentes de Porto Velho. No último levantamento do boletim Covid divulgado pelo governo do estado, em 24 horas foram registrados 100 novos casos de Covid-19 em Rondônia e apenas um óbito. Cenário bem diferente do que foi registrado em 22 de julho de 2020, com 2.302 casos e 16 de março de 2021, com 1.960 registros em um dia. Neste último domingo foram confirmados somente 70 novos casos em todo o estado de Rondônia. E para continuar com esses baixos índices de infectados e óbitos, a campanha de vacinação segue em ritmo mais acelerado. Esta semana, a Secretaria liberou a vacinação para pessoas a partir de 34 anos e que fizeram cadastro no aplicativo SASE. A Dona Maria Raimunda chegou bem cedinho na Faculdade São Lucas para tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca. Como a informação da antecipação da vacina AstraZeneca, algumas pessoas procuraram as unidades para tentar tomar antecipadamente. Mas a Secretaria de Saúde do município orienta que essa antecipação ocorre apenas para os profissionais da educação. Luzinete do Rosário perdeu parentes e amigos, vítimas da Covid-19. Hoje, ela comemora a imunização com a segunda dose. Com certeza, né? Mas tranquila mesmo só quando acabar essa pandemia. Aí sim, né? Porque muitas pessoas perderam seus antequeridos, né? Eu perdi meu gênero, perdi alguns amigos também, né? A aplicação de primeira dose acontece na Faculdade Unirom e segunda dose na Faculdade São Lucas. Das nove da manhã às quatro da tarde. Pois é, o negócio é se vacinar. Muita gente está deixando de vacinar, gente. Não, sabe? É só a vacina que pode nos proteger. É que pode resolver o problema da pandemia. Ah, mas eu acho que essa vacina... Não acho nada. Sabe? O mundo inteiro está se vacinando. E os resultados estão aí, olha. Hoje, a gente está anunciando um número muito menor de pessoas infectadas, já pela metade. A Meire Santos já abriu o jornal. A gente falava em 800 pessoas, mil pessoas. Agora tem 400 pessoas infectadas nas últimas 24 horas. Mortes, a gente chegava a 30, 40, 50. Oito pessoas morreram nas últimas 24 horas. Claro que isso ainda é muito. Uma pessoa que morra é muito. Mas não podemos negar que diminuiu bastante. E não há outra explicação. É a vacina. Está ajudando, sim, a gente debelar essa pandemia. Vamos nos vacinar, por favor. Está bem?